Música Na minha geração e naquilo que eu pensei filosoficamente, politicamente, eu acho que a exclusão dos termos é a grande liberdade. No entanto, não creio que estejamos vivendo um momento muito gentil às mulheres. Eu prefiro não ir para esse caminho, que é um caminho que é belo, mas ele me parece agora o top. Então eu não vou excluir o termo porque eu não vou perder o tempo nesse discurso, o tempo é esse que eu posso efetivamente fazer a diferença, me assumindo como feminista e fazendo diferença naquilo que eu acho que agora é necessário muito, que é defender a mim e as mulheres. Música Sim, homens podem e devem. Não acho que o feminismo é o bem da mulher hoje em dia. Eu acho que ele deve incluir, sim, todas as mentes e todas as pessoas que desejam defender a mulher e definir no sentido de não agredir e definir caso seja necessário. E, obviamente, os meninos, os rapazes, os homens estão incluídos nessa jornada. Eu tento muito manter a minha iconoclastia, a minha liberdade, no sentido de que eu sou assim, eu exercito isso e isso é verdade. Na verdade, não é o verbo que antecede a ação, é conjunto. O verbo, na verdade, é a ação. Então não é um discurso, eu não estou, eu ajo. Muitas vezes, eu creio que a maioria das vezes, a minha ação está falando muito mais do que o discurso. Então é normal, é simples, é verdadeiro. Olha, eu não me assisto mais com muita coisa, não. Eu vou continuar exercitando aquilo que eu acredito ser o fundamental, que é a liberdade. E, obviamente, todo mundo que exercita aquilo que acredita, volta e meia comete um outro vacilo. Então, ok, vacilar em algumas coisas, o que eu não aguento é o politicamente correto.